Ombro é de muri, muri de maine, Donde é neveni, do velho é cané. Dentro do vale, nascemos tranhia, E a neta na ponta, o cotelo a goa. E a monta lá, seu guerreiro é stoutinho, O dia, o lenceu, segue feto o ninho. Nes urtimo da uma, peixe vai, eu sei da outra, A fontana de cumbi, tá cada prinha. E anda, 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 e E que do lua sou preferir chan-la Fige de famí, já ou do de bom Que tipo a minha recensa o bom-dum Fige de famí. E este pensé que, coce que daia Coce da be, coce da manja Fritura de pignes, jancou de portofil Servele de pe, tu me jimoufine Lasagne da filia e quatro toux A chivine grudouce, le livre de coupe Ei, anda, meu, ei, anda, meu, ei, anda, eu Enche a barca do vinho e naveguemos-se escote Emigrantes do rio, ui, chão, enteage Fin como a tín crescada, poe e lura é coce Rédi ganho, senhio e defici Bacan da corda, marselego e desa Cane liga e ne portan-te na cruza de mar Ei, anda, meu, ei, anda, meu, ei, anda, eu Ei, anda, meu, ei, anda, meu, ei, anda, eu Eu, ei, anda, eu, ei, anda, eu Ei, anda, meu, ei, anda, eu Amém está me abandu, amém está me abandu. Amém está me abandu. Amém está me abandu. Eu sei que a gente ama a vida do mundo, você é sei, é ver a vida do mundo, você é outra coisa. Amém. 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 Amém.